Júlio, carregando pelo tchan, qual a expectativa para hoje? Expectativa para hoje, Vangob, graças a Deus, já deu tudo certo. Qual foi o primeiro evento como carregador, Júlio? Van Gogh, o Van Gogh foi sucesso. O que é que você fazia atrás da tenda lá no Van Gogh? Atrás da tenda? É. Eu queria tomar água, né? É. Soube de uma história que você trabalhando no Sul-Americano de vôlei saiu numa cadeira de roda. Você sumiu meia hora, depois ele vira numa cadeira de roda. O que é que você fez para precisar ficar sentado? A cabia ali eu estava muito ruim, estava passando por um momento difícil. Sei. Por cima ou por baixo? Por baixo. Por baixo, né? Mas está bem agora, disposto? Agora bem disposto, graças a Deus. Correndo atrás do pão de cada dia é o que importa, né? Muito bem, simbora. Muito bem, simbora.